O que falar do São João em si, né? Essa época maravilhosa, esse mês tão esperado que depois de dois anos a gente pode voltar a fazer essa cultura nordestina viver novamente. E eu tenho a honra de já ter três DVDs do Mastruz com Leite gravados, dois de São João. E a emoção é maravilhosa, o repertório maravilhoso. A gente tá nervoso aqui como se fosse o primeiro show juntinho com o Mastruz com Leite. Tenho certeza que a galera também vai amar e ficar e sentir, claro, essa vibração e esse nervosismo e esse carinho que a gente vai passar com essas canções maravilhosas. E vamos junto que o São João voltou, menina! A gente tem que vir com o Mastruz com Leite. Cuida!